Olá meninas, tudo bem com vocês? Como prometido, hoje estarei fazendo o sorteio de 1.500 inscritos do canal, certo? Lembrando que o ganhador vai pagar seu frete, tá ok? Todos os que comentaram no meu vídeo aí do sorteio, eu deixei um número que é com ele que eu vou estar sorteando, tá bom? Então eu vou iniciar aqui com vocês, vou colocar aqui no sorteador, tá? Pra gente iniciar, aí no meu sorteio só teve 17 pessoas, então vou colocar aqui o número, tá? E boa sorte pra todos vocês, vamos começar Saiu o número 7, vamos lá ver quem foi? Eu deixei aqui no papel, mas eu vou ver com vocês o número 7, que foi o ganhador, tá? Vamos lá, eu deixei aqui no meu caderno, mas como vocês não... eu tô gravando pela tela, vou mostrar vocês aqui no vídeo, tá bom? Vamos lá Aqui foi o vídeo, né, do sorteio, vamos no comentário, tá? A número 7, quem foi? Só um momento, tá? Pra gente tá pesquisando aqui quem foi Vamos então procurar aqui, ó, número 7, tá bom, pessoal? Todos os comentários tá aqui Vamos ver aqui, vamos ver aqui quem foi Deixa eu... Vou ter que procurar com vocês, aqui, ó, número 5 Número 1 Vamos lá Ó, número 7 foi Arte do Biscuit Acho que o nome dela é Ceilane Dias Ela colocou aqui, ó Eu quero E botou o e-mail dela Arte do Biscuit Tá bom? Foi a ganhadora do sorteio Vou dar... Vou tentar entrar em contato com ela Se eu não conseguir, Ceilane Preciso que você vá no meu Face Meu Face Meu Face é Joséane Neves Deixa uma mensagem lá pra mim Que é pra gente tá acertando tudo direitinho, tá ok? Aguardo você lá Para vocês Não fique triste Que breve teremos outro sorteio, tá bom, meninas? Fique com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo